O Cameraman é o líder do time porque ele toma a maioria das decisões dentro do jogo e ele faz com que a gente sempre se mantenha motivado para jogar as partidas. Ele é IGL. É Alex. Sim, Alex. Eu não sei. Alex ou Bosco? Sim. Alex ou Bosco? É muito. Nós temos muitos líderes. Alex é nosso líder no jogo. E Bosco é nosso líder no jogo no jogo. O Cameraman é mais difícil porque ele sempre acorda bem na hora do treino. Então ele sempre dorme mais que todo mundo. Então, cara, ele é mais difícil mesmo. E isso... Não é nem uma dúvida. Não é nem uma dúvida. Não. Eu não sei, mano. Ele não quer descrim. Ele não quer fazer nada. Além de jogar o jogo no oficial. É isso aí. Quem então perguntou? Pô, Jair. Já foi que eu tirei meu dedo. Quem é? Foi o Murilo ou o Júlio? Eu contei pra mim. Murilo ganhou três votos. Ah, então eu acho que é o Murilo porque ele dorme 15 horas por dia. Então isso pode contar como uma forma de ser preguiça, mas eu também acho que é o Júlio porque ele é muito organizado. É o Levi. Levi. Ele é o mais preguiçoso do time porque às vezes ele acorda atrasado pro treino, tá ligado? Às vezes a gente tem que dar um puxão de orelha aí pra ele estar no horário nos combinados. Ele gosta de tirar uma sonequinha, hein? Acontece, acontece. O que é isso? Me? Eu sou o Fultz. Oh. Ele parece que ele é você. Eu não diria que Fultz é louco. Eu acho que ele dorme muito. Sim, ele dorme muito. Sim, ele dorme muito. Sim, ele dorme muito. Eu vejo que Fultz dorme 11, 12 horas. Eu sou um pouco mais rápido. Isso faz sentido. Isso faz tempo. Sim. Eu não estou em rush. É todo mundo. É difícil apontar um. É difícil apontar um. É difícil apontar um. Eu acho que... Bom, eu acho que... O Astro gosta mais de vencer porque ele sempre está querendo... focar nos mínimos detalhes que às vezes não precisa. Eu acho que isso é o que faz o diferencial dele de que ele sempre está ganhando e... sempre está querendo evoluindo e tal. Eu acho que é o diferencial dele. Qualquer resposta e respeto. Qualquer resposta e respeto. Eu acho que tem como... Eu acho que o que mais gosta é ganhar o Lagones porque... em qualquer jogo, depende de qual que seja, você só sabe o que o tabela e ele sempre vai querer ganhar e dar o melhor. Ele é super competitivo. Até em show-match? Acho que é por isso. Até em show-match, Logas vai querer ganhar. Então, Alagoas. Acho que pelo fato do Cameraman ser o líder do time, ele tem essa preocupação a mais em manter todo mundo tranquilo, e ele se cobra bastante por causa disso, então o primeiro é ficar nervoso, acho que é ele. Não tem ideia. Eu não acho que ninguém está nervoso nos jogos. Eu acho que todo mundo fica nervoso, eu acho, mas é diferente ao mesmo tempo, certo? Alguém está nervoso esse dia e alguém está nervoso o outro dia o outro dia. Myself. Rampy. Sim, eu diria Rampy. Eu não sei, eu não sei, eu tenho aqui muito tempo. Rampy só tem a mais forte emoção no time, eu diria. Eu diria, eu diria. Eu diria, é como sempre foi para mim. Eu sou muito competitiva, muito louco, muito louco. Sim. Ok. Ele sempre trolau em TeamSpeak. Ele não pode falar inglês. Ele não é a Acklinga. Ele não é a Acklinga. Ele não é a Acklinga. Ele faz umas situações que todo mundo sabe que ele está trolando, mas a pessoa que ele está trolando não sabe. Então ele faz umas piadas internas assim. E é engraçado para a gente que conhece ele mais tempo. Kachau. Fala aí, Chui. Porque ele simplesmente é imperativo e não consegue ficar parado um segundo. Então assim, quando ele acaba tudo, ele sempre arruma um jeito de ficar pregando peças nos outros. É... Přiviada. Próximo homem ou Mat. Eu diria Rampi. Outra nós dois were Rampi. Nós temos esse cutout. Esse métodoできötonal de umで acordado이라고 clara de botує他们. e esse goon gosta de colocar em bairro de pessoas ou fora de suas portas. Ele abre a porta para um grande astronauta, cortado. Parece uma pessoa no escuro. Eu fiz isso para o nosso analista quando dormiu. Ele deixou as luzes na sala porque nós assistimos um filme assustador. E eu passei na sala, coloquei no chão do seu quarto e saí. Acabei de acordar às quatro da manhã, gritando. Eu tenho certeza que eu sei para ser minha companhia e meu duo numa ilha deserta. Não passa. General Pranomi. Ex-militário fala três idiomas. Como é que você não vai se errado com esse homem? Pranomi é só o Panga-duo. É muito bem explícito. Eu vou pegar o Krang porque ele é o músculo e o cérebro, então é fácil. O que você quer dizer? Eu sou o cérebro também? Sim, claro. O Últio sobre o Winfrey? Meu, pode votar para mim. Não, acho que ele será o primeiro. Não, eu vejo... O Últio sobre o Winfrey? O Últio sobre o Winfrey? Eu vejo o vídeo do comentário do... Não, eu acho que esse aqui é o mais malandro, mano. Esse aqui é o malandro. Eu acho que é o Psaco, mano. Eu acho que é o Psaco, mano. Eu acho que é o Psaco ganhou? Mas o Psaco ganhou? Não. Quantos votos tem o Psaco? Eu votei no Psaco. Eu votei em quem? Votando no Jair? E tu votei em quem, Pina? Tem mim. Então fala, moleque. Fala pro teu final. Fala pro que tu acha que é tu que é sobreviver. Não, fala vocês aí. Fala que o Psaco assiste muitos documentários de animal. Fala essas coisas. Ah, então fala isso, moleque. É, eu acho que o Psaco ia sobreviver mais tempo, porque ele fica vendo documentário o dia inteiro, de animais e... Além disso, eu sou mais gordo também. Então, tenho mais pacote de gordura pra queimar. É isso. O que eu sou? C idéia. Carto... O que o Tempo ele é? O que é ótimo? Ó. É só por prazer. Ata a nossa equipe. Certo o que ele faz exatamente o que faz o que fazemos. Então nos tem a fazer com o Boscu. Ah, é o que eu tenho a fazer. O Boscu! Então eu tenho a ter o que é o Brasil. Eu só tenho a ter o menos. A pessoa que eu acho que tem que lidar com a responsabilidade mais fora do jogo. Ah, é uma boa coisa. E, ah, é um, é Alex. Antes de Alex, você escolheu me. É uma boa coisa. Eu fui thrown under a bus. Mas, é...